Porto Alegre está entre as capitais mais arborizadas do país, com diversas formações como morros, além de áreas preservadas. Muito disso foi conquistado graças à luta pioneira da Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural. A Agapan, fundada em 1971 pelo ecologista José Lutzenberger, completou nesta quarta-feira 45 anos e relembrou a trajetória passada, mas com um olhar no futuro. Na década de 1970, em um tempo em que a defesa do ambiente era uma utopia, a recém-criada Agapan já conseguiu uma vitória importante. A proibição da extração de minerais dos morros de Porto Alegre. A medida salvou da extinção, entre outros, o Morro Santana, o mais alto ponto da cidade. O biólogo e arquiteto Francisco Milanês lembra que a associação sempre cuidou das questões locais, mas com uma perspectiva global. A Agapan eu me identifiquei imediatamente porque ela tinha uma visão mundial. Ela pensava já no problema do desenvolvimento mundial e que tinha que mudar esses rumos. E as pessoas diziam, ah, vocês são contra o desenvolvimento, nada disso. O que nós oferecíamos era um desenvolvimento bom para todos, com saúde, com realização e não com doença e degeneração como nós estamos vivendo hoje. A bela paisagem de Porto Alegre, com ipês e jacarandás floridos, também é, de certa forma, resultado das lutas da Agapan. No início da década de 1970, a associação conseguiu que fosse proibida a poda dos galhos das árvores no inverno. Na época, a cidade tinha primavera sem flores. A pauta da preservação do ambiente é uma constante. Atualmente, uma das principais lutas da Agapan é contra um projeto de urbanização que prevê, entre outras coisas, a construção de um shopping center e de um estacionamento com vagas para mais de 2 mil veículos aqui no Caismauá. O atual vice-presidente da associação explica que a entidade está contestando o projeto, que encontra-se em fase de licenciamento ambiental. Outra prioridade é o projeto de lei que está em formatação para transformar a zona rural de Porto Alegre em área livre de transgênicos e agrotóxicos. Essa é uma luta muito importante porque isso diz respeito à saúde da população, porque tem a ver com a qualidade daquilo que a gente está comendo. Então, a gente tem que começar por casa. Isso, ao longo prazo, me parece que é um ganho para os produtores, porque é um produto, assim como os orgânicos hoje, são produtos aceitos por uma boa parte da população e que acabam, ao fim e ao passo, tendo um preço mais valorado e acaba tendo uma remuneração melhor para o produtor.